Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, estou de volta com mais um vídeo e hoje nós iremos aprender de forma bem simples como acessar a nova interface do Carnelion. Se você por algum motivo precisa lançar os seus ganhos como autônomo, seja do Brasil ou do exterior aqui no Carnelion, provavelmente agora em 2021 você percebeu que mudou algumas coisas. Não tem mais aquela versão para baixar diretamente lá do site para que você possa instalar aí no seu computador etc porque agora sua interface é através da web. Então nesse vídeo nós iremos aprender como acessar essa nova interface. Você que é autônomo ou que recebe através de aluguel de casas, você que é youtuber e recebe do Google através de propagandas e tudo mais, que recebe do Google AdSense, normalmente também, eu não sei se você já fez isso, já precisou ou vai precisar algum dia lançar esses ganhos no Carnelion. Nesse vídeo então a gente vai aprender como é a interface dele agora. Para tanto, digitei aqui no Google Portal eCAC, porque é através do portal do eCAC, da Receita Federal, que a gente vai acessar o Carnelion. Digitei aqui no Google Portal do eCAC, lembrando que eu vou deixar também o link na descrição, vou clicar aqui. Para acessar o portal do eCAC nós temos algumas alternativas, uma delas é aqui através de um código de acesso, caso você já tenha esse código pode logar por aqui, caso não tenha, tem aqui um link de como gerar esse código de acesso. Na minha opinião, esse método aqui é um pouquinho mais complexo, eu prefiro acessar aqui pelo gov.br porque é uma senha, um login único, que acessa vários serviços do governo. Então eu acredito que você já deve ter um cadastro, uma senha e um login do gov.br. Então basicamente eu vou clicar aqui para entrar com o gov.br. Nesse ponto aqui, você pode já ter o seu cadastro no gov.br, ou você pode criar uma conta aqui de forma muito simples. Eu não vou mostrar aqui os passos para criar uma conta no gov.br, porque os passos são bem simples. Você vai precisar, obviamente, digitar os seus dados pessoais, algumas perguntas que o sistema vai fazer a você, colocar um número de celular válido e um e-mail válido para a recuperação de senha aqui do gov.br, porque acaba ficando mais fácil de você recuperar essa senha caso você venha a perder ela um dia. Caso você não tenha, então você cria aqui a conta. Caso você já tenha, aqui do lado direito, você já pode logar com o seu CPF. Vou digitar aqui o meu CPF. Vou digitar aqui então o meu CPF e em seguida vou clicar em avançar. Após eu ter digitado o CPF, na próxima tela que ele pede a minha senha, você vai digitar aí a tua senha. A minha já está gravada aqui, eu vou entrar. Vamos resolver aqui esse desafio, bem simples. Nesse ponto aqui eu já estou dentro do portal do ECAQ. Aqui acima vai aparecer as suas informações, os seus dados. Obviamente que os meus aqui eu estou ocultando, por razões óbvias, né? E agora é o seguinte, aqui do lado esquerdo tem essa opçãozinha, ó, meu imposto de renda. Vamos clicar aqui. Ele vai abrir uma outra tela. Que diz respeito aqui a várias coisas relacionadas ao imposto de renda. Porém, o que nos interessa nesse momento, aqui nessa parte, ó, declaração, tem essa abinha, ó, acessar o Carnê Leão. Ele vai abrir aqui a interface do Carnê Leão. Quando você acessa pela primeira vez aqui o Carnê Leão, ele vai mostrar essa tela de configuração, onde você deve responder algumas perguntas. Como, por exemplo, se é trabalhador autônomo. No caso, normalmente, quem vai lançar alguma coisa no Carnê Leão, normalmente é autônomo. Então, eu deixo marcado como sim. Rendimento pagamentos do exterior. Aqui diz respeito se você recebe algum ganho de fora do Brasil. Normalmente, quem trabalha com o YouTube e recebe do Google através do AdSense, utiliza aqui a opção de pagamento do exterior. Então, eu deixo marcado como sim. Caso você não utilize essa função de receber do Google, etc., você pode deixar marcado como não. Ok? No caso aqui, como eu utilizo essa função de pagamento do exterior, eu vou deixar marcado como sim. Texto aqui, se é curto ou longo, diz respeito à interface do programa aqui em si. Vou deixar marcado como curto e vou salvar. Nesta outra tela, ele vai pedir a sua identificação de pessoa física, como teu CPF, nome completo e algumas outras informações, como endereço e tudo mais. Aqui abaixo, ele dá, eu vou até, eu tinha colocado uma ocupação aqui, eu vou deixar ela zerada. Aqui nós temos que escolher uma ocupação. Ele tem várias ocupações aqui, para que você possa escolher. Verifique se tem alguma que se encaixa aí na tua situação ou se tem alguma outra que chega perto, de repente, da tua situação. No meu caso aqui, eu vou colocar aqui, instrutor e professor de escolas livres. Vou marcar como principal e vou adicionar. Aqui você pode adicionar mais de uma ocupação, tá? Verifique se tem algumas aqui que se encaixam no teu caso. Feito isso, clique em salvar. Salvar a identificação. E ele já vai cair para a gente aqui, ó, nessa tela de demonstrativo de apuração anual, onde você pode verificar aqui todos os meses do ano. No caso, estamos agora aqui no dia da gravação desse vídeo em 2021. Então, tem janeiro até dezembro aqui de 2021. E aqui, toda vez que você for lançando algum valor, ele vai sendo mostrado aqui. Tanto o valor, como algumas informações e se tem imposto a pagar ou não. Dependendo do valor que você lançar mensalmente, você tem ou não que pagar algum imposto sobre isso. A aba que nos interessa aqui, a mais interessante, é essa aba aqui, ó, rendimentos. E é aqui que a gente vai lançar todos os nossos ganhos. Vou clicar aqui em rendimento. Nesse ponto aqui, eu já vou deixar marcado o trabalho não assalariado. Vou deixar aqui a minha ocupação principal, que é aquela que eu coloquei lá na identificação. Não preciso mudar nada aqui. Aqui eu tenho a data do lançamento, que é a data que esse pagamento caiu na sua conta, ou que você recebeu. Aqui você pode marcar de pessoa física. Caso você receber algum pagamento de pessoa física, vai informar aqui os dados dessa pessoa. De pessoa jurídica, se você recebeu de alguma empresa, vai informar os dados aqui. E para quem recebe do Google, através do AdSense, vai marcar aqui a opção exterior. Nesse campo aqui, você vai colocar uma descrição do porquê desse ganho. Normalmente, quem trabalha com YouTube e recebe do Google, coloca aqui, recebeu do Google por veiculação de anúncios no teu canal do YouTube. Coloca aqui, inclusive, se quiser o link do canal, tá? Eu vou colocar aqui, rapidamente, uma descrição para que a gente possa finalizar. Recebimento do Google por veiculação de anúncios em meu canal do YouTube. E aí você pode colocar, por exemplo, aqui o link do teu canal e tudo mais, tá? E aqui o valor que você recebeu. Normalmente, quem recebe do Google recebe em dólar, porém, ele é convertido para real no dia que ele cai na sua conta no banco aqui no Brasil. Tem pessoas que recebem através de conta bancária do seu banco tradicional. E também tem pessoas que recebem, que na verdade é a forma mais comum de encontrar, pessoas que recebem através de plataformas de mediação, que são plataformas de câmbio. Existem vários serviços que fazem isso, como, por exemplo, o Remessa Online, Banco Rendimento e algumas outras plataformas. Que já recebem esse valor em dólar, convertem para real, subtraem ali as taxas devidas e tudo mais. E já cai na sua conta o valor em real final. Então, é esse valor que você vai colocar aqui. Nesse campo aqui, então, você já vai colocar o valor em real que você recebeu. Normalmente, quando ocorre esse câmbio lá no teu banco ou em alguma plataforma de mediação de pagamento, ele já vai ter um relatório mostrando a data, o valor do câmbio e tudo mais. No caso aqui, eu vou imaginar que o meu ganho foi de 1.200. Ok? E vou deixar aqui a data, vou dizer que eu recebi, por exemplo, dia 20 de 4 de 2021. Vou incluir aqui o rendimento. Ele já vai mostrar aqui. E aqui ele já vai mostrando para nós os lançamentos. Eu vou incluir um novo. Vou incluir aqui um novo rendimento. No caso aqui, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou lançar novamente aqui o mesmo trabalho não assalariado. Exterior. Vou colocar aqui o valor de 1.200 reais novamente. Vou deixar aqui a data para dia... Vou deixar dia 10 do 3, tá? Vamos imaginar que isso foi o mês passado. Vou incluir. Lembrando de colocar aqui a descrição, tá? Incluir. Perfeito. Eu já tenho aqui dois lançamentos. Porém, esse aqui do mês 4, olha só. Eu vou mostrar o seguinte para vocês. Sobre essa questão aqui de lançamentos do exterior, até um certo limite não há imposto a pagar. Então, se a gente olhar aqui no demonstrativo, veja que eu tenho aqui... É em março e abril. 1.200 cada um dos meses aqui, tá? Aqui abaixo a gente vai descendo, ó. Base de cálculo. Imposto devido. Não tenho nada. Perfeito. Não preciso pagar nenhum tipo de imposto, tá? Isso aqui já está lançado. Agora, eu vou voltar lá em rendimentos. E vou imaginar que aqui, nesse mês 4 aqui, eu vou editar. E vou dizer que o meu ganho foi de 1.950, tá? Lembrando que a partir desse valor aqui, já vai gerar imposto. Então, eu vou clicar em alterar. Perfeito. Então, eu tive o lançamento aqui de 1.950, volto lá em demonstrativo. E agora, olha só que interessante. No mês de abril aqui, ó. Ó, base de cálculo, 1.950, imposto devido 3,45. Nesse caso aqui, ó, eu tenho que pagar 3,45 reais de imposto. Posso simplesmente clicar aqui, ó, para imprimir o DARF, que já vai ter o boleto de pagamento de forma bem tranquila. Pessoal, basicamente é isso. Basta agora você ir lá em rendimentos e ir lançando seus rendimentos mês a mês. Perfeito, pessoal? Nesse ponto aqui, eu acho que já deu para a gente entender. Não tem muito mais o que falar aqui, a não ser outras opções, como, por exemplo, aqui, pagamentos, que você vai lançar saídas, né? Ao invés de entrada, você vai lançar saídas, coisas que você gastou. E, basicamente, é isso. Pessoal, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado de alguma maneira. Eu espero que tenha sido útil. Abraço e até um próximo vídeo.